Eu convido o primeiro palestrante, o professor doutor Roberto de Andrade Martins, cujo trabalho, cuja apresentação tem o título O Observador Drashtra ou Testemunha Saakshin no Sistema Sankhya Yoga e no Dörg Dershya Viveka. Boa tarde, queria agradecer por me dar o convite para participar aqui da minha jornada e a presença de vocês. Então, eu vou abordar um tópico bem específico, mas que tem uma mensagem mais geral, que é a questão da diferença entre você falar em a filosofia indiana ou as filosofias indianas, especificidade de cada filosofia. Cada uma delas tem métodos e conceitos bem distintos e, mesmo quando se usa o mesmo termo, podem ter significados bem diferentes conforme o contexto. E o conceito que eu vou abordar é um conceito central de várias filosofias indianas, o próprio Atman, a essência do ser humano, que eu vou discutir em dois contextos, no Sistema Sankhya Yoga e no Advaita Vedanta, e no Advaita Vedanta focalizando um texto que não é dos mais tradicionais, do Shankhya Yoga e no Dershya Viveka. Bom, então, essa palavra Atman, ela parece da Ejurik Veda, mas o significado se altera conforme o contexto em que ela é utilizada, mesmo dentro de textos antigos. Atman pode ser usado como pronome reflexivo, masculino, feminino, neutro, nas três pessoas, eu mesmo, ela própria, algo desse tipo. Em inglês se costuma traduzir como self, ou alemão, zeus, mas como isso, às vezes, tem outra conotação, por causa da psicologia analítica, etc., é melhor fugir um pouco. E também, já desde o período do Dury Veda, aparece como um substantivo, primeiramente no sentido de força vital, de vitalidade, aquilo que dá vida a uma pessoa, a um animal. e a etimologia dessa palavra estava associada a vento e respiração, ou a vento vital, mas o uso filosófico se desprendeu dessa origem inicial da palavra e ultrapassou muito esse significado original. E no Atávua Veda, começa a aparecer já uma conotação, que é a que vai ser depois utilizada no contexto filosófico, de uma essência do ser humano, e também como idêntica à essência do universo. Especialmente nos hinos Askanha, Os Portes do Universo, Atávua Veda, 17, 18, aparecem esses significados cósmico e humano muito claramente. E depois, nas Upanishads, e que isso vai ganhar peso, diversos Upanishads vão apontar a existência de alguma coisa muito importante, central, que é Brahma, e que é também o Atma, que deve ser procurado, mas que está além do pensamento, e um ponto que a gente vai abordar aqui nessa exposição é justamente como que se atinge isso, se não é exatamente pelo pensamento. Mas muitas Upanishads vão ter comentários desse tipo. Não pode ser visto, é impraticável, impossível de ser captado, indescritível, impensável, indefinível, na Upanishad. E essa doutrina de algo que não pode ser captado intelectualmente, mas que é central no ser humano e que é idêntica ao absoluto, ao ser absoluto, que é o Brahma, foi sendo desenvolvida detalhadamente em vários dos Upanishads, que é o foco central onde a gente encontra essas doutrinas. na Maitria Upanishad também vai mencionar essa dificuldade de você atingir esse absoluto, tanto interno quanto externo. Este eu supremo para a máquina é inconcebível, ilimitado, não nascido, incompreensível, impensável, sua essência é o espaço. e essa busca por alguma coisa que está além do pensamento das palavras não significa negar a importância do pensamento e das palavras, mas as Upanishads vão estabelecer uma hierarquia entre vários tipos de conhecimento considerando como inferior àquele que pode ser aprendido e ensinado através de palavras e dos textos. Então, a Mundaqa, o Upanishad, por exemplo, frisa-se muito essa distinção, então tem um diálogo aí onde aparece essa citação. Ele me disse devem se conhecer dois conhecimentos, o superior e o inferior. Isto é o que dizem os conhecedores de Brahman. Destes dois conhecimentos, o inferior é Rigveda, Veda, Samapeda, Tava Veda, Shikshakalpa, Vyakaranamirukta, Chanda, Jyotcha. Todos os Vedas e as ciências associadas aos Vedas estão classificando aqui como um conhecimento inferior. E o superior é aquele pelo qual se apreende o Akshara, o imutável. Então, aqueles que conhecem Brahman sabem que esse conhecimento que está nos textos é alguma coisa inferior ao conhecimento direto de Brahman. e é claro que isso não é desprezar aquele conhecimento que está nos textos, porque os Upanishads são pertencentes à corrente indiana ortobox, aceitam os Vedas como sendo a fonte fundamental do conhecimento verdadeiro, mas, ao mesmo tempo, vão considerar que aquilo que está nos textos é um conhecimento inferior quando comparar com o conhecimento do imutável que é o Brahman e esse é o conhecimento superior. Então, tem uma hierarquia e o que é colocado especificamente aqui como superior não está naqueles textos. Então, segundo aos Banishads, o Brahman não pode ser descrito por palavras pois está além de todas as distinções e categorias de pensamento. Bom, a nossa linguagem foi feita com outro objetivo, a linguagem que nós utilizamos e essa linguagem não seria suficiente para atingir esse tipo de conhecimento. Então, a citação da Ivadhar Lanyaka Upanishad, os Brahmanas ó Gargi chamam-o de Akshara. Ele não é grosso, nem fino, nem pequeno, nem grande, nem vermelho, nem líquido, ele não tem sombra, ele não é escuro, não tem ar, não tem espaço, não adere, não tem sabor, aroma, nem olhos, nem ouvidos, nem fala, não tem mente, não tem brilho, não tem prano, não tem boca, não tem medida, não tem dentro, fora, não come, não é devorável. Aqui, essa sequência toda é o quê? É para dizer que nada que a gente aplica ao mundo observável se aplica a esse imutável. E o seguinte por isso é que a linguagem não é adequada. Bom, nas Upanishads então é desenvolvida essa doutrina do Grano e do Atman, as filosofias ortodoxas da Índia, a Ística no sentido de aquelas que aceitam a extensa do sexo, não coloca em dúvida os ensinamentos dos Vedas dos Upanishads, mas podem interpretar de diferentes os modos, são respeitadas, mas uma coisa é respeitar e outra coisa é como entender aquele conteúdo. O Atvaita Vedanta, doutrina monística é uma das filosofias baseadas nas Upanishads, mas não é a única. Então tem uma das visões a respeito disso. E segundo o Atvaita Vedanta, existe uma única realidade mutável que é brano absoluto, não existem outras coisas de verdade. A essência do ser humano é o próprio brano e tudo que é perceptível se transforma e parece existir é apenas ilusório na Iá. E, como é que uma coisa observável pode ser ilusória, está aí uma foto para mostrar uma coisa que não existe. Mas alunem com cuidado esse triângulo que vocês vão ver que ele é impossível. Deu para ver? que ele não pode existir. Não é o que fazer essa brincadeira. Então você pode ter uma coisa observável mas que é impossível. E dentro do Vedanta, o Vedanta não vai usar esse exemplo, não só uma analogia, a gente está observando uma opção de coisas mas isso que a gente observa é impossível e não é real. Bom, na filosofia Sank, pelo contrário, existem duas realidades primordiais. É um sistema dualista. Uma dessas realidades primordiais é a puruxa, que é a essência do ser humano, que é a pura consciência. E a outra é a produtora que gera todos os seres. Então, não é. A gente não pode tentar confundir conceitos de uma corrente com a outra. o Shankaracharya, que é o espelhante máximo da Vaita Vedanta, por exemplo, ele critica constantemente o santo. Ele não pode tentar colocar tudo no mesmo santo. puruxa. É masculino e inativo, dentro do santo, é apenas um observador. E prakriti é feminina e ativa, é dinâmica, mais inconsciente, e às vezes se faz a comparação com uma dançarina, parece essa comparação santo-kariká, de prakriti com uma dançarina, e puruxa totalmente nativo, apenas observando. Recusei essa imagenzinha aqui, chamando atenção para o seguinte, na interpretação do Sankir, é claro que aquele cara lá sentado não pode ser puruxa, porque puruxa não tem corpo. Puruxa é uma pura consciência. e a dançarina representa mais ou menos prakriti, apenas no sentido de ser dinâmica, mas prakriti é inconsciente. Poderia ser a dançarina se fosse um robô dançante. Bom, então, no Sankir não há nada superior que sintetize esses dois conceitos. Claro que a gente poderia pensar, bom, mas além desses dois tem branco. Não, não tem. Então, não existe conceito de branco no Sankir, então a essência do ser humano não pode ser comparada a ela, a gente não pode fazer essa conexão que é feita no Vedanta, e o puruxa do Sankir não é o atmo do Advaita Vedanta. Bom, essa filosofia Sankir é a que fornece a base conceitual para o yoga tradicional tângere, por isso se fala sobre o sistema Sankir e yoga e eu vou usar isso para poder citar textos tanto de Sankir quanto do yoga aqui. Bom, então, essas ontologias do Sankir e do Advaita Vedanta são bem diferentes, no entanto, às vezes, seus vocabulários se confundem. puruxa pode ser usado no Vedanta para indicar o atmo e a palavra atmo pode ser usada no Sankir para indicar puruxa. Então, a diferença conceitual é clara, mas a diferença é vocabulário, não é tão clara quando você pega os textos. Mas o uso da mesma palavra não indica o uso do mesmo conceito. Então, por exemplo, aqui na Sankir Caricá em 59, como uma dançarina cessa de dançar depois de se mostrar no palco, da mesma forma a natureza para crita cessa depois de se manifestar a essência do ser humano. E aqui aparece uma palavra formada tanto de puruxa quanto de atman. E atman representando aqui essa essência do ser humano, mas sem a conotação da identificação com o Brahma. No Yoga Sutra, capítulo 2, 41, pelas práticas do Yoga, se obtém a pureza destapa, o contentamento da mente, a atenção concentrada, o domínio dos órgãos e a contemplação do eu, usando atman. Novamente, num sentido diferente do que a gente tem no Vedanta. outra citação, também do Yoga Sutra, a ignorância é confundir o eterno e o permanente, o puro e o puro, agradável e o desagradável, o eu, atman, e o não eu, anátman. Então, se a pessoa lê desprevenida um texto como o Yoga Sutra, pode começar a fazer relações com a interpretação do Vedanta, enquanto que não é bem isso. Outra citação aqui do Yoga Sutra, também aparece, o que é observado, é que é o benefício do eu, o atmo, mas a palavra Brahma não aparece nem na Santia Kariká nem no Yoga Sutra. Tem um ponto em que poderia sugerir alguma coisa desse tipo, quando o Yoga Sutra fala sobre a diátima, mas nesse texto, quando você analisa a frase, não é equivalente a Brahma, e também não existe outra palavra equivalente com o mesmo significado nesses textos, então, realmente, há um silêncio total a respeito desse ser absoluto nos textos fundamentais do Sankhya e do Yoga. Agora, é claro que, apesar de eu estar frisando diferença, tem semelhanças, tanto no Adwaita Vedanta como no Sankhya, a natureza do atmo de Purusha é a consciência, gente, que é algo diferente do pensamento. Então, esse é o ponto que eu vou utilizar para explorar agora, o ponto de contato que a gente pode verificar. Então, na Sankhya Kariká, 19, por causa dessa diferença, Purusha tem a natureza de testemunho, Sankhya Tuan. O Tuan, aí, é a natureza dele. Então, é a testemunha isolado, indiferente com a natureza de um observador, Drach, Tuan. Não é agente de nenhuma ação. Então, que aparecem essas duas palavras-chave para caracterizar Purusha, testemunha e observador. Testemunha é o assunto desse termo porque passa bem no nosso idioma a ideia de alguém que não participou do crime. Estava apenas presente, observando, mas não fez nada. Nem foi morto, nem matou. Então, uma pessoa que não está envolvida na dinâmica do universo. E observador é outro termo-chave aqui. E esses termos vão aparecer também no Yoga Sutra. Então, logo no início do Yoga Sutra, Yoga é a restrição das atividades da mente. Então, o observador, Drach, se estabelece em sua própria natureza. Em casos contrários, sua natureza é vista como as atividades. Então, esse observador é um conceito central aqui também. E, outro trecho do Yoga Sutra também parece essa palavra. Para aquele que tem discriminação, tudo é apenas sofrimento, pois as atividades dos poderes produzem sofrimentos, resíduos e mudanças. O sofrimento futuro pode ser superado. A causa do que deve ser evitável é a fusão Samyoga entre o observador Drach, e o que é visto, Grisha. Bom, o que significa isso aqui? O que é visto é o universo manifesto, que é parte de Pratric, é a manifestação de Pratric, dentro do Samyoga. Purusha é o observador que não está envolvido em princípio, ontologicamente não tem nenhuma relação, mas há essa fusão Samyoga. então o observador que em si é puro, que não tem nenhuma relação com o que está acontecendo, tudo que acontece faz parte de Minipra Clique, está, no entanto, fundido e tem essa confusão. Isso é o que precisa ser rompido dentro do Sankyar e do Yoga. Aquilo que é visto, Drincha, existe para ter vivência da luz, da atividade, da inércia, dos corpos, dos órgãos, do eu. Luz, atividade, inércia, que são os três Gunas. Os poderes, Gunas, se apresentam determinados ou indeterminados, notáveis características e sem características, embora úmido. O observador, Drincha, é tingido por aquilo que ele observa. O objetivo daquilo que é observado é apenas o benefício do eu, Atman. Então, aqui aparece novamente Atman e no contexto em que está sendo usado esse termo do observador. Eu vou pular essa daqui. Bom, esses termos do observador e da testemunha aparecem em um outro texto agora que eu vou comparar, um texto do Abbaika Vedanta, provavelmente de autoria de Tara de Pitta, se for Tara de Pitta, é aproximadamente 1350 d.C. Às vezes, esse texto era atribuído a Shantaracharya, mas atualmente ninguém considera querer. E esse texto é conhecido pelos títulos do Incha Viveka, Discriminação de Observador e Observado, ou Vakya Sutra, o Neto da Fala. E aparecem lá os termos Sakshin, Testemunha e Drip, Visão, como Nasa Antikariká, com os mesmos significados. e eu vou agora explorar um pouco as semelhanças. Eu deixei claro que há uma diferença ontológica da visão da essência do ser humano nas duas correntes, mas agora eu quero explorar um ponto de contato. Então, logo no início do Incha Viveka. A aparência grupa é observada, o olho é o observador, este olho é observado, a mente é o observador, Drip. Então, só um literal de Drip, não é observador, é visão, mas dá para usar observador, muita gente usa, eu também vou usar. Bom, então, aqui, logo no início do texto, você está colocando uma sequência. Você tem a aparência grupa, forma, cor, essas coisas que podem ser captadas pela visão. Tem um objeto, por exemplo. Quem que observa o objeto? No primeiro nível é o olho, é um órgão, é o órgão da visão. Agora, se essa visão permanecesse nesse órgão, que é o olho, a gente não teria consciência da forma. Então, o olho é o observado e a mente é o observador. Então, por assim dizer, a informação passa, do objeto para o olho, do olho para a mente, só que não para aí. As atividades da mente são observadas pela testemunha, Sartre, mas o observador realmente não é observado por um outro. Eu soube entendido aqui e acionado nos comentários. Então, além da mente, tem uma outra coisa. Então, além da mente, tem essa testemunha, que é também, logo em seguida, está se referindo ao observador e é a mesma coisa nos dois casos. Então, é a consciência que pode observar o funcionamento mental, as atividades da mente. e vai logo recapitular esses três níveis. Então, dois, por causa da diferença de azul e amarelo, grosseiro, sutil, pequeno e grande, etc., o olho, que é um, vê diferentes aparências. Então, primeiro nível de percepção. Segundo nível, cegueira, visão confusa ou aguda, são atividades do olho, sendo uma unidade que a mente, mas, as conhece. O mesmo ocorre com a audição, tato, etc. A mente tem um segundo nível. Então, a mente, mas, capta aquilo que vem pelos vários órgãos de conhecimento, os órgãos do sentido, e pode analisar o que está ocorrendo. Pode, inclusive, pensar as coisas que estão acontecendo e ver essa imagem que ela está embaçada, está confusa. isso não é o olho que faz, é a mente que está recebendo e analisando aquele conteúdo. Bom, mas, tem várias atividades da mente. Então, continuando, desejo, conhecimento e dúvida, fé e descrença, firmeza e seu oposto, modéstia, inteligência, medo, etc. A consciência te una, os ilumina. então, aquilo que se passa no olho é captado pela mente que pode analisar isso. Aquilo que se passa na mente pode ser captado pela consciência tinta, que pode captar os vários processos mentais. Ela, a consciência, não surge, nem se põe, não cresce, nem diminui, ela brilha por si própria e ilumina os objetos sem qualquer outro meio. E aí, a gente chegou no nível final. Não tem um outro nível nessa sequência empírica de observação. Bom, a gente encontra coisas parecidas dentro do Sankyo, que estão por exemplo, no Yoga Sutra. As atividades da mente são conhecidas pelo seu senhor Purusha, que é imutável. ela, a mente, não brilha por si própria porque tem a natureza do que é visto. Ela não pode conhecer a si mesma e a um outro ao mesmo tempo. Se a mente pudesse se contemplar, haveria uma consciência da consciência, haveria confusão das lembranças, há uma consciência de si e a mente não passa de um lugar para o outro. Então, tem um observador da mente, que é Purusha. No Liglischa, Viveta, continuando pulando um certo trecho. A multiplicidade de nomes tem a natureza de Brahma, que é a realidade, que sabe, consciência, ti e vertitude, ananda. Como espuma e os outros no oceano, todos os nomes e formas se tornam manifestos. A comparação a isso seria o seguinte, o Brahma está sendo comparado ao oceano, mas o oceano em si, ele não tem, ele é considerado como o substrato de onde surgem as ondas, surgem a espuma, surgem todos os fenômenos, mas esses fenômenos surgem e desaparecem, e tem um substrato eterno, constante, que está, que aí na analogia é o oceano, que está sendo comparado com o Brahma. Espaço, vento, fogo, água, terra, devas, animais e homens são iguais a Brahma, uma continuação, em existência, consciência, e vertitude, diferente do aparência e nome. Então, aparência e nome se aplicam às coisas, aos seres, não se aplicam a Brahma. Poder, servir, ilusório, pensa que o mundo sonhado é real, mas o divo é fenomênico que é irreal. O divo é fenomênico que considera este mundo fenomênico como real, mas o divo é real, ou está mais além, pensa que ele é irreal. Explicar esses dois pontos aqui, que são fundamentais, o que é o motivo ilusório nesse texto? É a pessoa enquanto ela está sonhando. Então, aquilo que ela está presenciando naquele momento, o mundo sonhado, parece real. mas quando a pessoa acorda, então a pessoa no seu outro estado é o divo fenomênico, sabe que aquilo é irreal, aquilo que já passou quando a pessoa acordou. E o outro nível, o divo fenomênico, considera este mundo fenomênico como real. Somos nós. O mundo acha que isso aqui é real. mas o divo é real, pensa que ele é irreal. É ilusório, grande da concepção da doida. A identidade do ser vivo destacado com Brahma sem par, isso é declarada pelos jitos, só que tu és aquilo, da pronacia, ou os outros, não com os dois, os outros dois divas, fenomênico, ilusório. Então, o que é idêntico a Brahma? É, quando você está nesse terceiro estado, é que você pode se identificar a Brahma, mas não quando você está sonhando ou está nesse outro sonho aqui. E ele volta a se referir a testemunha. As características inerentes do testemunha, Sartre, são a existência, a consciência da atitude, Sartre, a Ananda, que são usados também para a caracterização de Brahma. Por causa da conexão, também são inerentes no diva fenomênico e de forma semelhante no ilusório. Quando o diva ilusório atinge a dissolução em Laia, as características permanecem no diva fenomênico. Então, quando o sonho se dissolve e o diva ilusório se torna o diva fenomênico, as características passam para o outro e quando este se dissolve no diva fenomênico, realidade, consciência e atitude permanecem na testemunha, Sartre, que é o diva real. Bom, quando a gente analisa esses textos, a gente vê que os termos observador e testemunha são utilizados num contexto que descreve vivências e experiências internas, tanto no Sante Iope quanto no Incha e Veita. Eles referem a uma coisa que pode ser vivenciada, mas não colocada em palavras por se tratar de algo na consciência pura que está além da mente. A consciência pode observar a mente. A mente não pode observar a consciência, nem pode descrevê-la. As palavras pertencem ao nível mental. Sendo internas, essas vivências não possuem caráter intersubjetivo no mesmo sentido em que falamos da experiência sensorial compartilhada. Então, usando essa terminologia do diva fenomênio, os divas fenomênicos eles compartilham uma certa realidade entre aspas, sobre a qual nós podemos falar e chegar a comportar sobre determinadas coisas, sobre a cor dos cachorros, se um é mais bonito do que o outro, etc. Também é difícil chegar a uma cor. Bom, mas, e quando a gente trata de uma coisa que não está no mundo dos fenômenos? Tem um caminho que conduz essa vivência e pode ser compartilhado sendo apresentado exatamente de forma bastante simples que deixa viver pelo seu nível básico, que é esse, você passa através dos vários níveis de observação, o olho, a mente, e quem que é capaz de observar a mente, que é a testemunha, se você volta a ter só agora para essa testemunha, que é a consciência pura, você saiu do domínio da mente. O nível mais profundo de percepção dessa testemunha ou do observador também descrito nesse texto implica um estado de samadra, que vai escrever várias práticas de samadra. Bom, quando a gente escapa do mundo do fenômeno no qual a gente pode fazer determinadas comparações, será que ainda existe alguma coisa que possa ser comparada entre as pessoas? Então, existe uma possibilidade de reconhecer a semelhança de vivência de duas pessoas sobre o observador ou o testemunho no mesmo sentido em que isso pode tentar reconhecer a semelhança de sentimentos de duas pessoas. A gente está num nível subjetivo. Agora, você pode ter certeza do que uma outra pessoa está sentindo? Não. Mas através de conversas e de sinais, etc., você pode tentar comparar o que você está sentindo com o que outra pessoa está sentindo e essas vivências do observador também passam pelo mesmo caminho. Então, os conceitos de puruxa do sistema são bem diferentes, o segundo, além de ser absoluto, o primeiro, não tem essa conotação, mas dois conceitos podem ser diferentes e apesar de isso referir-se a mesma coisa. Como, o exemplo que todo mundo da filosofia conhece, a estrela matutina é a estrela matutina e a estrela vespertina. São dois conceitos diferentes. A estrela matutina é um astro muito brilhante que só aparece um pouquinho antes do nascer do Sol, quando o Sol nasce a gente não vê mais e está sempre perto do horizonte na direção leste. A estrela vespertina é um outro astro muito brilhante também que é visto logo depois do pôr do Sol, só é visto depois do Sol, durante algum tempo, também perto do horizonte e na direção oeste. As descrições são completamente opostas, mas os dois se referem à mesma coisa, que é o planeta Vênus. Vênus, às vezes, é visto antes do amanhecer e, às vezes, depois do pôr do Sol. Mas as descrições são completamente diferentes. E eu quero usar isso como metáfora porque eu vou apresentar. Não pode-se dizer que o ato não vedando e o pulo do Sankyova possuem a mesma referência empírica no sentido de experiência individual, pois são atingidos ou vivenciados por um processo de internalização em que procura perceber a consciência como testemunha ou observadora da mente. Então, quando a gente está utilizando esses termos tanto no Vedanta quanto no Sankyova, a gente está se referindo a vivências e conduzindo a pessoa a perceber isso. Depois dessa percepção, há conexões que são feitas na filosofia do Ardaito e o Vedanta que não são feitas na filosofia do Sankyova. Essa parte, vamos dizer assim, experiencial, eu acho que é muito semelhante. e como no caso das filosofias de outras culturas, eu acho que é importante analisar, refletir, discutir sobre os textos indianos para tentar captar o seu significado, mas isso não basta. Por quê? Tentar reduzir as filosofias da Índia a meros conteúdos textuais, ignorando as vivências ou experiências internas às quais alguns dos seus conceitos se referem, torna impossível compreender o seu significado. Então, se a gente ficar apenas no nível textual e da conceituação do Ardaito nessas duas correntes filosóficas que eu ando a dizer, são claramente conceitos diferentes que pertencem a universos ontológicos distintos. E quando a gente vai ver quais são as vivências ou experiências internas que são representadas por esses nomes observador e testemunho, a gente vê que tem um ponto em comum muito grande. Obrigado. Obrigado. Obrigado.